Ferrari Good, Iphone 14 Ferrari Good, Iphone 14 Ferrari Good, Iphone 14 Não pode estragar a tua vida Mama me disse, filho Amor de hoje se compra com dinheiro Mas se conquistava o amor verdadeiro Pode mudar a tua vida E lhe fazer a mulher mais feliz do mundo E essas filhas que têm fogo na saia Querem que tudo rápido Tornaram-se gestora Mama, ei, não quero ouvir mama, quer falar Mama, ei, não quero ouvir mama, quer falar Aqui, tão amago a corações Aqui, tão agir e corações Aqui, tão amago a corações Aqui, querem vir e corações Mama falou, filha vai com calma Que amor não se compra com dinheiro Pode fofocas, mentiras e calúnias O mundo é perverso o tempo inteiro Se hoje estou com essa saia curta Não é para gastar teu dinheiro Eu não sou a miúda da zona Que vocês acham que de mistério Não vou jurir um, dois, três Só quero estar contigo outra vez Acredita, amor, não fuma com o teu coração Não vou jurir um, dois, três Só quero estar contigo outra vez Não vou jurir um, dois, três Só quero estar contigo outra vez Acredita, amor, não fuma com o teu coração Não vou jurir um, dois, três Só quero estar contigo outra vez Amor, não fuma com o teu coração E essas filhinhas que têm fogo na saia Querem tudo rápido Não, não seja estourado Mamãe, confia Não quero ouvir mamãe, quer falar Mamãe, quer falar Não quero ouvir mamãe, quer falar Aqui, tá uma mágoa, coração Aqui, tá uma gira e coração Aqui, tá uma mágoa, coração Aqui, querem vir e coração Aqui, tá uma mágoa, 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 coração Aqui, tá uma mágoa